Com 17,2 milhões de reais aplicados, Bolsonaro agradece doações, dá para pagar contas e comer pastel com Michele. Ex-presidente também reclamou da decisão do TSE por sua inelegibilidade, junto a Jorginho Melo, apareceu de surpresa em evento do PL Mulher em Florianópolis. O ex-presidente Jair Bolsonaro PL, apareceu de surpresa em encontro estadual do PL Mulher em Florianópolis, capital de Santa Catarina. O ex-mandatário esteve na manhã deste sábado em reunião presidida por sua esposa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e aproveitou a ocasião para agradecer seus apoiadores pelas doações em PIX, que somaram 17,2 milhões de reais. Meta é 22 milhões de reais, após polêmica com PIX, deputados voltam a pedir doações para Bolsonaro. Gastos públicos. Viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos custou 757,2 mil reais para a presidência, muito obrigado a todos aqueles que colaboraram comigo no PIX há poucas semanas. Mais do que o valor depositado, quase um milhão de pessoas colaboraram. Dá para pagar todas as minhas contas e ainda sobre dinheiro para tomar um caldo de cana e comer um pastel com dona Michele, disse, aos risos. A plateia pediu que o ex-presidente beijasse Michele que respondeu, mas eu a beijo todos os dias. De acordo com relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, Jair Bolsonaro recebeu 17,2 milhões de reais por meio de transações de PIX, entre 1 de janeiro a 4 de julho deste ano. A arrecadação foi fruto de uma campanha movimentada por seus aliados políticos nas redes sociais para ajudá-lo a pagar multas provenientes de condenações em processos judiciais. Como mostrou o Globo, Bolsonaro ainda não efetuou pagamento dos quase um milhão de reais devidos em cinco processos que tramitam na Justiça de São Paulo, decorrentes de infrações sanitárias aplicadas pelo governo estadual. Também em sua fala neste sábado, o ex-presidente criticou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que o deixou inelegível no final do ano passado. Triste é o país em que as autoridades do Judiciário punem os seus cidadãos não pelos seus erros, mas pelas suas virtudes. Me tiraram o direito político, mas isso não nos abala, temos milhares de sementes pelo Brasil e essa nova força que aparece com vontade de vencer é muito grande, afirmou Bolsonaro. Não era para ele estar presente, a presença do ex-chefe do Executivo na reunião da ala feminina do partido gerou grande comoção. As mulheres presentes o receberam com gritos de mito. A plateia também entoou gritos de Michele presidente. Após Bolsonaro discursar ao lado do governador do Estado, o bolsonarista Jorginho Melo, Michele pediu para que o marido deixasse a solenidade para não desviar a atenção e chegou a dizer que não era para ele estar presente. Agora ele vai ficar quietinho com o governador, né Jorginho? Olhem para cá, meninas! Deixa ele, Bolsonaro, sair que a gente começa, disse Michele. Ao longo de seu discurso, a primeira-dama criticou a repercussão de outro encontro do PL Mulher. Há duas semanas, quando estava na Paraíba, Michele solicitou a sua amiga, a deputada Amália Barros, MT, que retirasse sua prótese ocular e guardou o objeto em seu bolso. A cena foi duramente criticada e a mulher de Bolsonaro foi acusada de capacitismo. Neste sábado afirmou ter intimidade e amizade com Amália, que assegurou não ter ficado ofendida. A prótese está no meu bolso agora, disse a deputada. Além de Jorginho Melo, Michele e Jair Bolsonaro, as deputadas federais catarinenses Júlia Zanatta e Caroline de Tone compareceram ao evento. Investimentos em meio às doações Outro relatório do COAF obtido pelo Globo apontou que Jair Bolsonaro aportou R$ 17 milhões de reais em investimento em renda, fixa ao longo do primeiro semestre deste ano, quando recebia as doações de seus aliados. Os títulos de Certificado de Depósito Bancário, CDB, IRDB, recibo de depósito bancário valorizam um montante na mesma toada que a taxa básica de juros, a Selic, hoje fixada em 13,75% ao ano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.